Música A Câmara Setorial Temática que discute a produção do peixe panga aqui em Mato Grosso reforçou o quanto a atividade é importante para a renda do pequeno produtor. O peixe é uma espécie exótica, originária do Vietnã e altamente produtiva, mesmo em pequenos espaços. O peixe panga para nós, para a piscicultura, é uma alternativa, é uma alternativa de espécie para a gente produzir. Porque a gente pode explorar diferentes sistemas de produção. Por exemplo, explorar tanques já existentes, para pequeno e médio produtores, e trabalhar com alta densidade. E aí explorar, atingir um mercado que já existe no Brasil. O Brasil é um grande exportador de filé de pranga do Vietnã. Então a gente já tem esse mercado no país e a gente traz uma espécie como oportunidade para alavancar a piscicultura do Estado. Essa é a grande estratégia. Estados como São Paulo, Sergipe e Piauí já investem no modelo de negócio. Mato Grosso ainda não regulamentou a atividade. É que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar a Lei 11.930 de 2022, que autoriza o cultivo. Eu acho um absurdo ter existido essa ADIM, porque nós temos uma lei igual para a tilápia, que existe no nosso Estado e que funciona no nosso Estado. É a mesma lei, só muda o tipo do pescado. Então, no meu entendimento, é um absurdo. Mas, como eu não sou especialista na área jurídica, nós temos que debater isso. Por isso que nós criamos aqui essa frente temática, para discutir isso e levar até o Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público está participando conosco aqui, um entendimento de que realmente essa lei é constitucional, porque já existe em outros Estados, está funcionando a pleno favor do nosso país e é disso uma importância para o Estado de Mato Grosso. Pesquisadores de São Paulo participaram da reunião. A ideia foi dar uma dimensão da importância da atividade e tecnologias que garantam uma produção sustentável. O Vietnã, deputado, vai fechar esse ano com 2 bilhões em exportação de pangados. É um quinto do que nós exportamos em bovino, que é 10 bilhões de dólares. Eles vão exportar 2 bilhões de dólares. Olha o gigantismo do negócio. Nós já fizemos uma análise de risco para essa espécie com literatura atualizada, literatura internacional atualizada. E é a literatura internacional que nós devemos seguir para fazer uma análise de risco, para ver se a espécie a ser introduzida em algum local, em algum outro local, ela oferece risco para a população local, para o habitat natural de onde ele vai ser inserido ou não. Então, esse risco é baixíssimo, esse risco é baixíssimo. Esta foi a última reunião do ano. Em 2025, os debates serão retomados. O objetivo é elaborar um documento comprovando a viabilidade do negócio. Aqui na casa nós temos certeza que não precisamos convencer ninguém. Todos os deputados já votaram no projeto. Não precisamos convencer o governador também, eu imagino, porque o governador sancionou a lei na primeira vez. Mas nós precisamos convencer o Ministério Público, que de fato é um benefício muito grande para o Estado do Mato Grosso. É isso que nós pretendemos com o relatório final dessa comissão temática, mostrar ao Ministério Público que a lei é constitucional e benéfica à população do Mato Grosso.